Olá, voltamos ao vivo porque acaba de ser aberta a reunião ordinária de plenário desta tarde. Preside os trabalhos do deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia. Neste momento, então, é feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Carlos Pimenta. Vamos acompanhar. Em 17 de setembro de 2020, às 14 horas e 8 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião e comparecem os deputados abaixo relacionados. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Roberto Andrade, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados requerimentos números 6.270 e 6.273 de 2020 e comunicação dos deputados ao Belém e Sábio Souza Cruz, proferem discursos o deputado Sargento Rodrigues, as deputadas Andréa de Jesus e Ana Paula Siqueira, o deputado Bartô, a deputada Laura Serrano e os deputados Raul Belém, Carlos Henrique e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que vem à mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa acordam que sejam retomadas de forma remota, a partir de segunda-feira, dia 21, a realização de reuniões extraordinárias e especiais de comissões previstas nos artigos 2 e 3 do artigo 122 do Regimento Interno, e observando-se as demais normas regimentais aplicáveis, após o que o presidente lê a decisão da mesa desta casa, proferida hoje, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo e estabelecendo normas complementares para a retomada de reuniões nas comissões, e da ciência da comunicação hoje apresentada pelo deputado Albelém, indicando a deputada Laura Serrano para vice-líder do governo. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro, para a continuidade dos trabalhos, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. É a nossa ata, presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Arvind Santiago. Com a palavra, deputado Arvind Santiago. Com a sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a sua ausência, deputado Carlos Pimenta. Meu caro presidente Antônio Carlos Arantes, eu vejo aqui vários companheiros e várias companheiras participando dessa reunião. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer um assunto que está causando muita preocupação no Brasil todo, na Amazônia, no Pantanal, Mato Grossoense, no Pantanal brasileiro, no centro-oeste do Brasil, e de uma maneira muito especial aqui na cidade de Montes Claros. Eu estou falando, Antônio Carlos, é das queimadas. Eu estou falando, são de milhares de queimadas que aparecem no país todo, e muitas dessas queimadas, às vezes, elas até obedecem uma tradição de alguns locais, quando fazem a queimada de pastos antigos, de palhadas, para que possa preparar o terreno para as chuvas que estão para chegar e preparar para o plantio do ano que vem. O agronegócio brasileiro, ele trouxe uma expectativa muito grande, uma perspectiva muito grande. Nunca o Brasil plantou tanto, nunca o Brasil colheu tanto e nunca o Brasil vendeu tanto. e certamente algumas pessoas, ainda naquela maneira tradicional de fazer as coivaras, as queimadas, eles estão tocando fogo nos pastos antigos, em palhadas que já foram colhidas, e isso aí está perdendo o controle. Isso aí, vamos dizer assim, é uma tradição que acontece no Brasil e que certamente pouco a pouco elas deixarão de existir, dentro de algum tempo, porque não é possível mais a gente analisar o que está acontecendo aí nesses locais e não se tomar nenhuma providência. Mas eu quero especificamente, caro presidente Antônio Carlos, mas vossa excelência, que é a nossa referência maior do agronegócio, da agricultura no estado de Minas Gerais, eu estou preocupado, não são com essas queimadas. Isso aí passa de tradição para tradição, de pai para filho, enfim, isso aí acontece no Brasil todo, principalmente em pequenas fazendas. Eu estou preocupado com as queimadas criminosas que estão ocorrendo no Brasil todo. De uma maneira muito especial, as queimadas que aconteceram, estão acontecendo lá na Amazônia, e principalmente ali no Centro-Oeste brasileiro, lá no Pantanal. Pouco tempo atrás, nós vimos aí a televisão, salvo engano, foi a Rede Globo, mostrando queimadas que estavam acontecendo às margens da Transpantaneira, que é uma estrada fantástica, que liga Cuiabá até lá em Porto Jofre, de 200 quilômetros, já passei por ela umas três ou quatro vezes, uma estrada que você vai passando assim, você vai vendo de um lado dezenas, centenas, milhares de animais, silvestres, jacarés, capivaras, pássaros como o Tuiuiu. É um local que são 200 quilômetros de chão batido, de pontes que foram construídas, de madeira, e que muitas vezes você nem vê passar as quatro, cinco, seis horas para você poder trafegar pela Transpantaneira. E a televisão mostrou alguns fazendeiros, eu não acho que são fazendeiros, eu acho que são pessoas que não têm um senso nenhum de, sabe, de brasilidade, de não se importar com essas queimadas que estão aí queimando milhões de hectares, e esses fazendeiros eles estavam tocando fogo nas suas áreas, em áreas contíguas, e provocando esse incêndio que está despertando aí toda a raiva do brasileiro, toda a indignação do brasileiro, e, obviamente, órgãos internacionais, até países, outros países, eles estão explorando isso para poder dizer que o Brasil não tem uma legislação e o Brasil não se importa com as suas florestas, o Brasil não tem uma fiscalização adequada, em parte é verdade, mas não é totalmente verdade, porque a legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas do mundo, mas é visto aqui em Minas Gerais, em Minas Gerais, nós aqui que estamos aqui no norte de Minas, numa área de mata seca, participando aí da nossa reunião, aqui nós sofremos muito, porque é tão rigorosa a legislação, e muitas vezes posições pessoais, elas ultrapassam a legislação, e não permite que os trabalhadores, principalmente os trabalhadores, agricultores familiares, eles usam aquelas áreas que já são conhecidas para plantar mandioca, para plantar a batata, para plantar o feijão, então a nossa legislação é muito rigorosa, eu faço parte da Comissão de Meio Ambiente e eu tenho defendido muito, mas muito mesmo, que a nossa legislação, não que ela não deva ser bem rigorosa, mas que ela não pode também fazer vistas grossas numa outra região, como a gente vê aí, áreas de monoculturas intermináveis, como plantação de cana-de-açúcar, plantação de soja, plantação disso, plantação da quina, e venham aplicar punições acima do que prevê a legislação, muitas vezes eles destroem os biomas de outras regiões e querem compensar aqui no norte de Minas, porque as terras aqui relativamente elas são baratas, e se comparando com outras terras, e vêm aplicar multas em cima daquele produtorzinho pequeno, rural, que tem uma agricultura de subsistência, que planta para poder levar a sua produção para a feira, enfim, que faz parte dessa agricultura familiar. Esses aí, eles têm que ser dados em tratamento diferenciado, diferenciado, você não pode comparar um trabalhador que tem ali uma área pequena e que não atinge nem as áreas mínimas para se aplicar a legislação, e os grandes, eles destruíram o sul de Minas, claro, que é uma realidade, não estou colocando, não estou fazendo crítica contundente, não, mas eles destruíram as florestas do sul de Minas, o remanescente naquela região de 7%, 8%, lá no Triângulo Mineiro de 11%, e nós temos aqui 80% de áreas naturais, de matas virgens, e nós somos os que levamos às multas mais terríveis, mais mal aplicadas, sabe, e que tem penalizado muito a nossa agricultura. Então, essas queimadas, elas não podem ser vistas só por uma única lente, essas queimadas, elas precisam ser levadas em conta estes pequenos produtores e punir, sim, rigorosamente, até mesmo tornar crime inafiançável aqueles que estão botando fogo nas suas sesmarias, lá do Pantanal, lá do Centro-Oeste, de outras áreas, apenas para poder provocar esse fogo criminoso. Aqui em Montes Claros, nós temos aqui uma área espetacular, que temos um parque, um parque florestal, o Parque da Lapa Grande, e é a serra que circunda Montes Claros, chamada Serra do Mel. Nós tivemos um... Hoje que está mais ou menos controlado, devido ao empenho de bombeiros, da polícia militar, do exército brasileiro, de brigadistas, de pessoas aqui da sociedade, que estão mandando água potável para o pessoal lá beber, mandando isotônicos, mandando alimentação, depois de sete dias que mandam a floresta mais linda que nós temos aqui, e hoje que nós conseguimos controlar um pouco esses incêndios. Mas o que me revolta mais foi de relatos. Eu não posso afirmar, eu estou repassando o que eu ouvi, mas dizem que o fogo iniciou depois de um curto circuito da rede da CEMIG. Então, deu aquele pitiripapo lá da CEMIG, caiu os fios no chão e começou o incêndio. Até aí, tudo bem, foi um acidente, está certo, tudo bem, mas a CEMIG não apareceu sequer, sequer, para poder dar assistência aos brigadistas e aos bombeiros aqui de Montes Claros. Ficou na dela, está lá com aquela rede de transmissão, de alta voltagem, teve circuito, todo mundo está falando que foi verdade, está sendo apurado pela Polícia Federal, está sendo apurado pelos bombeiros militares aqui de Montes Claros e ontem, meu caro Sargento Rodrigues, aquela hora que eu estava participando da Comissão de Segurança Pública, eu tinha pedido o senhor a palavra para apresentar um requerimento, não foi possível, eu sei que é muito apertado aí, as reuniões, eu também não pude ficar lá no local, porque estava uma fumaça irrespirável lá naquele local, e eu estava falando do meu celular de cima da Serra do Mel para poder pedir o senhor para apresentar um requerimento, pedindo aí uma rigorosa apuração. É caso, sim, de segurança pública, porque se esse fogo descesse da Serra do Mel, poderia atingir os condomínios que existem no pé da montanha, aqui dentro da área urbana de Montes Claros, é por isso mesmo que eu te pedi a palavra ontem e vou apresentar o requerimento, sim, para que a gente possa apurar o início desse incêndio. Não vou dizer que foi um incêndio criminoso, incêndio criminoso é aquele que bota fogo para poder ver a mata pegar fogo, dizem que foi da rede da CEMIG. O que eu estou indignado, o que eu estou inconsolável é que todos afirmaram que a CEMIG nem lá foi. Olha, Leninha, eles nem lá foram para saber se realmente o fogo iniciou com a CEMIG. Então, o que está acontecendo com essas empresas aqui de Minas Gerais, eu não sei se é propositadamente ou se não é, mas é o caos que está sendo instalado na CEMIG na Copasa. E nós temos que frear tudo isso, nós temos que começar a intervir, a Assembleia tem que começar a organizar uma força-tarefa para a gente analisar, porque depois eles estão diminuindo a importância de órgãos iguais a este, não sei quem, talvez seja a própria CEMIG mesmo, que o presidente da CEMIG já falou que a CEMIG tem que ser privatizada, a Copasa ídem, então, eu estou achando que eles estão fazendo isso é para poder privatizar essas empresas. Mas aí é que vem o engano, ninguém compra carne podre, não, ninguém compra uma empresa que dá prejuízo, uma empresa que polui como a Copasa polui, uma empresa que atende tão mal como a CEMIG atende e agora começou o fogo na Serra do Mel. Se foi provado que foi a CEMIG mesmo, eu vou ter as últimas consequências, mas ela vai ter que arcar o prejuízo que nós estamos tendo aqui. Helicóptero levando água toda hora, dois aviõezinhos que cortam o céu de Montes Claros aqui, toda hora você vê um barulho e chega lá e eles jogam aquele tiquinho d'água, sabe? O helicóptero joga mais água que 500 litros de água. Agora, os bombeiros que estão lá segurando mesmo ali na unha esse incêndio. De qualquer forma, foi um atentado, foi um atentado à saúde pública de Montes Claros, foi uma omissão imperdoável da CEMIG, se foi ela, mesmo se não for. Vamos dizer que não foi a CEMIG, não, mas a linha da CEMIG passa lá, gente. Eles nem foram lá para olhar se o fogo está atingindo as linhas, está atingindo os postes de transmissão. Então, nós estamos aí assistindo uma série de erros que estão acontecendo e que o governador Zema tem que apurar isso com responsabilidade. até então, eu tenho aplaudido muito e continuo aplaudindo a ação do governador Zema aqui em Minas Gerais. Um governo correto, um governo sério, um governo probo, um governo que não está envolvido em falcatruas, que não deixa ninguém envolver em falcatruas, que não rouba e não deixa ninguém roubar, diferentemente dos que nós vimos aí para trás. Então, o governo Zema está acertando certinho, mas o governo Zema tem que chamar a atenção da Semig e da Copasa, porque eles estão omissos em momentos iguais a isso. E, principalmente, hoje, a minha bateria vai contra a Semig, porque dizem que foi ela que provocou o incêndio, as suas linhas, e, pelo menos, na pior das hipóteses ou na pior das hipóteses, não foram lá para dar assistência, para ver se o fogo estava atingindo a linha de transmissão. eu quero terminar a minha fala pelo menos com uma boa notícia. A escola estadual Coronel Jonas Câmara, uma pessoa da minha família, que já morreu há algum tempo, que dá nome a essa escola estadual em Itamarandiba, uma cidadezinha que minha mãe nasceu, que eu vivi durante muitos anos, ela tirou o primeiro lugar no IDEB de Minas Gerais, escola pública. veja bem, que maravilha que a gente vê um negócio desse. Isso foi em 2019. Então, eu queria trazer os meus cumprimentos à direção da escola estadual. Eu estou me sentindo muito, mas muito feliz, porque, na minha primeira infância, eu passei em Itamarandiba, estudei nessa escola estadual, e a gente vê que uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, lá no Jequitinhonha, essa escola, que é uma escola do nosso estado, uma escola pública, ela tira o primeiro lugar dos seus alunos na prova do IDEB de 2019. Então, parabéns, uma bomba muito grande para ser amigo, e parabéns à escola estadual Coronel Jonas Câmara da minha querida Itamarandiba, a terra onde eu vivi a minha primeira infância. Muito obrigado, meu presidente. Muito obrigado, deputado Caio Pimenta, com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Andréa de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas e deputados, boa tarde, aqueles que nos acompanham, um bom início de semana para a gente. Presidente, eu me escrevi para trazer algumas preocupações, principalmente no que tange ao serviço público do Estado de Minas Gerais. Hoje cedo, fomos, acompanhamos de perto a situação das comunidades aqui em Ribeirão das Neves, que continua sem abastecimento de água, fizeram atos, manifestações, e até onde a gente conseguiu acompanhar, a assessoria da Copasa se comprometeu a garantir o restabelecimento da água, principalmente nas partes mais baixas dos bairros aqui da região do Veneza. Mas é isso, estamos falando de serviço público, das fragilidades, das necessidades de melhorar, mas sempre defendendo aquilo que é público e é direito de todos e garantir a água durante, e principalmente agora, durante a pandemia e essa situação em que as famílias estão, precisam ter garantia dos direitos, direitos fundamentais, que é acesso à água, a eletrificação, e infelizmente as famílias ainda continuam colocando sua vida em risco, tendo que fazer atos, manifestações para conseguirem ser ouvidas pelo poder público. infelizmente isso é uma realidade que não está só no abastecimento de água, direito fundamental, mas eu me escrevi para falar da polêmica volta às aulas. Sou, antes de estar como deputada, eu sou educadora infantil, concursada, funcionária pública, e o que a gente está acompanhando das famílias, o desespero que essa polêmica do retorno ou não às aulas é um debate que não dá para se furtar. Bom que a Assembleia, retomando os trabalhos das comissões, já provoco aqui a comissão de educação para a gente debater publicamente todos esses viés e essa polêmica que está jogada na mão daqueles que precisam da educação, no momento que toda a comunidade escolar está se perguntando é ou não é o momento de retornar às aulas, é ou não é o momento de retornar às aulas presencialmente. Nós sabemos que não tem uma resposta só para essa questão, a educação... Oi? Oi, presidente, está me ouvindo? Estou te ouvindo, perfeitamente. Ah, foi interrompido aqui, não entendi. Talvez seja aí mesmo, aqui está sob controle, fique à vontade. Então, saí, tudo. Nós sabemos que não tem uma resposta certa para a polêmica do retorno das aulas, do formato, do protocolo, mas é imprescindível, presidente, colegas, que a gente faça, crie espaços que possa conectar os vários atores para esse debate, não é possível achar uma solução que contemple alguns segmentos de estudantes e deixam outros para trás, né? A nossa preocupação, ela está principalmente no ponto central de ampliação da desigualdade social, se a gente não conseguir desenhar um protocolo de retorno, de retorno da prestação do serviço de forma a garantir equidade, né? Educação é direito universal, precisa alcançar a todos, hoje a tutela majoritária está na mão do Estado, o controle sobre a educação, então a gente precisa observar o que está na Constituição quando diz que a educação é direito de todos, é dever do Estado, das famílias, promover, incentivar, em colaboração com a sociedade civil, com o poder público, para garantir esse exercício da cidadania, qualificar as pessoas para o trabalho, para a própria vida, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do nosso Estado, então se a Constituição está dizendo isso, é porque nós precisamos cada vez mais consultar as nossas cartas orientadoras para a gente pensar o que fazer de agora em diante, né? Nessa perspectiva nós precisamos encontrar respostas, mas nós queremos que essas soluções elas sejam ouvidas pelos estudantes, que seja ouvida a rede privada, a rede pública, as instituições municipais, estaduais, federais e militares, estamos falando de um contingente enorme, são milhões de alunos, milhões de cidadãos, porque o ECA diz que criança, jovem, adulto, são cidadãos e precisam ser ouvidos para gerir esse grande sistema enorme e que alcança todas as famílias, nós precisamos, sim, cada vez mais que o Ministério da Educação, as secretarias estaduais, municipais, os conselhos federal, estadual, municipal, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino, em resumo, todos esses órgãos, entidades, instituições, a sociedade civil se debruce num debate qualificado para que a gente, de fato, tenha uma orientação que alcance a todos. Eu volto a dizer, nós somos, a educação, ela é coordenada pelo Ministério da Educação, não cabe cada estado, cada município ou cada escola criar critérios individuais para esse retorno das aulas e se deve ou não que o retorno das aulas se dê agora, já no final de 2020, no segundo semestre. Nós precisamos estabelecer principalmente, observar o princípio da equidade, porque tratar, nós precisamos tratar de forma desiguais aqueles que estão em situações diferentes mesmo. Não dá para padronizar, considerando que o avanço da educação universalizando e chegando para todos é muito recente. Nós estamos falando de uma herança escravagista que persiste em manter boa parte da população sem acesso. E isso, sem acesso ao ensino formal dos primeiros anos. Cresce, primeiros anos da educação fundamental, não é para todos ainda, escolas lotadas, repensar tudo isso em meio a essa situação pandêmica é muito grave e estão me ouvindo? Nossa, Jesus. não sei se o presidente está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, fique à vontade. É porque teve um pico de luz aqui em Ribeirão das Neves, estavam falando da prestação de serviço que precisa ser qualificada e não entregue para iniciativa privada, mas voltando ao assunto da educação, gerenciar esse uso remoto do trabalho já é um desafio. Imagina para os alunos, isso é um outro ponto importante, as aulas remotas, aula online, videoaula, alguns alunos recebendo tarefas, outros apostila, quer dizer, se não tem um nivelamento ainda da prestação de serviço, internet ainda não chega para todos, a prestação de serviços básicos como água e luz ainda também é um desafio para o nosso estado, para o tamanho do nosso estado, então nós temos hoje uma parcela que nem, que precisa de assistência estudantil, de assistência social para estar em condições de oportunidade de estudo. e eu digo quem são esses, que ainda a eletrificação não chegou, a água não chegou e a internet chega de forma muito precária. Tirando Ribeirão das Neves, nós temos vários estudantes indígenas, quilombolas, alunos do campo, a periferia, os grandes aglomerados, cuja maioria, majoritariamente, nós estamos falando de um povo negro que historicamente se mantém em situação e na disputa pelo direito. Estudar ainda é privilégio para esses, porque nessas condições, nas condições normais em que a gente estava buscando qualificar a educação em sala de aula, qualificando e também valorizando o trabalho dos professores, garantindo a inclusão dos alunos, alunos que precisam de atenção especial, como se dará, qual será o protocolo possível para atender essa maioria. Agora, nesse momento, a gente percebe alguma estabilidade no caso das contaminações por COVID, inicia-se agora uma nova discussão do retorno ou não das aulas e esse processo está trazendo ainda mais sofrimento, principalmente porque nós temos vários estudantes que o ambiente escolar é um ambiente mais seguro do que o ambiente doméstico. Nós sabemos do número de violência que as mulheres sofrem desde a infância. Então, o ambiente escolar precisa, é também esse ponto de segurança para alguns estudantes. Garantir que as aulas retornem com um debate que seja honesto e que não fique só na mão dos empresários que lucram com a educação, proprietários de escola privada. Esse debate precisa alcançar todos os trabalhadores e trabalhadoras. As mães que já voltaram a trabalhar, mães solo, que na educação, na escola, mesmo que seja, não seja horário integral, que não é um ideal ainda, é um reforço para essas mulheres que precisam trabalhar. essa confusão armada, nós temos cada vez mais aqui na Assembleia Legislativa cobrar do poder público um posicionamento, ampliar esse debate. Nós assistimos à tentativa da escola militar retornar às aulas em Belo Horizonte, aí vem o judiciário para dizer que não é o momento e retornar. Cadê o poder executivo nesse momento em que precisa de funcionamento seguros, firmes, honestos, ouvindo todos esses setores para que a gente possa avançar de fato numa questão da equidade e eu volto a trazer isso, porque é um desespero para os estudantes do ensino médio não saber se haverá ou não o Enem, como farão a prova do Enem, porque para nós negros e negras periféricos marginalizados o acesso ao ensino superior é a oportunidade da gente inclusive conseguir se estabelecer do ponto de vista econômico e trabalhista. Conseguir uma vaga de emprego uma condição melhor para entrar no mercado de trabalho está associado a esse acesso ao ensino superior. Imagina a situação desses jovens sem saber como se dará essa concorrência entre os alunos que estão na escola privada que receberam algum tipo de suporte em casa esses que a luz falha que a internet falha e famílias extremamente extensas em que o ambiente doméstico também não é um ambiente propício para o estudo para se dedicar para a produção intelectual que tipo que justiça tem numa concorrência dessa manutenção do ENEM como que vai em que momento vai terminar o ano letivo como vai se dar quem está retornando agora quem já retornou antes esse descompasso de cada escola responder individualmente por isso como que como vai dar matrícula no próximo ano o ano letivo termina quando o que será exigido desses alunos isso tudo precisa ser debatido antes de jogar para cada índice federativo decidir isso e cabe a nós aqui fiscalizadores também exigir que esse protocolo não seja porque todos nós seremos atingidos por isso quem tem filho na escola privada quem tem filho nas escolas públicas quem tem filho em escolas que não tem condições de voltar a abrir e esses que que dependem agora todos os brasileiros dependem da prova do ENEM para conseguir acessar as universidades e as próprias universidades ainda não não tem um protocolo para atender universalmente porque isso também você vai fazer prova do ENEM e vai se escrever em qual universidade as universidades mineiras as de São Paulo do Rio qual que é o protocolo como que vai ser as aulas como se dará as aulas como se programa a vida para esses para que o futuro do nosso país o futuro do nosso estado não esteja comprometido com uma política que deveria ser universal e que deveria cada vez mais ser ter investimento para não só melhorar o desenvolvimento do estado mas que as pessoas sejam atendidas para o serviço eu finalizo presidente dizendo que o nosso compromisso de fiscalizar está sendo registrado pedindo informação ao secretário de educação acho que tem outras movimentações que também nos preocupam como os projetos de entregar as escolas públicas para a iniciativa privada mas nesse momento eu quero deixar aqui o registro de que faremos debates faremos o que for possível para que a sociedade seja ouvida e que essa polêmica não sirva para cada vez mais impedir as pessoas de acessarem um bem tão precioso que é a educação pública universal sala de qualidade obrigado presidente muito obrigado deputado andréa de jesus com a palavra deputado sargento rodrigues presidente boa tarde presidente boa tarde demais colegas deputados e deputadas boa tarde primeiro desculpa deputado andréa de jesus porque naquele momento eu acabei aqui pedindo assessoria para ligar para o detalhe caso pimenta e o nosso som estava aqui o microfone estava aberto e até causou minha estranheza então peço desculpa aqui a deputada andréa de jesus pela aquela interrupção presidente eu quero aqui presidente novamente tratar de um assunto muito sério que diz respeito a nós deputados e deputadas e a nossa atuação a atuação direta e a autonomia dos mandatos de cada deputado e cada deputado estou aqui presidente na minha sala e com o computador aberto na página da cnn brasil aqui em 22 de setembro postado às 13h30 ministério da saúde aprova protocolo para a volta de 30% do público aos estádios o ministério da saúde aprovou o retorno parcial do público aos jogos de futebol em território nacional segundo o ofício da pasta o plano apresentado pela confederação brasileira de futebol a cbf foi aceito assim a abertura dos estádios poderá contar com até 30% da capacidade vou repetir presidente 30% da capacidade a partir de outubro para os jogos da série a e b do campeonato brasileiro e para a copa do brasil aqui presidente tem as recomendações veja os pontos estabelecidos pelo protocolo da cbf para o retorno abertura inicial de até 30% da capacidade vou colocar aqui o mineirão presidente que tem capacidade para cerca de 64 mil pagantes então nós teremos aqui cerca de 20 mil torcedores podendo adentrar ao estádio governador Magalhães Pinto mineirão campanha de conscientização durante o jogo e divulgação de vídeos informativos do Ministério da Saúde venda de ingressos preferencialmente online uso de máscara obrigatório dentro do estádio antes durante e por todo o transcurso após o jogo disponibilização de álcool em gel permissão apenas para a presença da torcida mandante com distanciamento de uma cadeira vazia entre dois torcedores sanitário com disponibilização de álcool em gel e sabão na entrada observação e fiscalização quanto ao distanciamento mínimo recomendado uso de máscara e aferição de temperatura podendo retirar ou somar outras medidas conforme normas sanitárias locais contratação de seguranças pelo time mandante para observação das medidas sanitárias lojas restaurantes e lanchonetes abertas com restrito cumprimento de orientações sanitárias presidente Antônio Carlos Arantes demais colegas deputados e deputadas que nos assistem nós temos aqui deputado Antônio Carlos Arantes a abertura agora pelo Ministério da Saúde e isso aqui essa fala vai exatamente presidente Arantes um apelo a vossa excelência e os demais membros da mesa diretora dessa casa aqui em Belo Horizonte os restaurantes já estão totalmente abertos a abertura de show a retomada do público nos shopping centros que já foi aberto há bastante tempo ou seja toda a vida lá fora todas as atividades já retornaram a uma certa normalidade o qual o apelo que eu tenho feito na casa presidente Antônio Carlos Arantes o que impede a mesa da Assembleia de autorizar os deputados e deputadas que desejam adentrar o plenário de frequentar o plenário e no estádio governador Magalhães Pinto Mineirão presidente nós teremos aqui cerca de 20 mil pessoas podendo assistir os jogos não justifica a Assembleia continuar de portas fechadas para o povo até então presidente eu estava fazendo um apelo a mesa diretora porque aqui na Assembleia já se adotou todas essas medidas que estão aqui anunciadas na página da CNN trazendo a autorização do Ministério da Saúde vou repetir do Ministério da Saúde para que os estádios de futebol a partir do mês de outubro ou seja daqui a exatos oito dias possam receber os seus estádios até 30% da torcida da torcida então aqui no Mineirão cerca de 20 mil pessoas poderão frequentar os estádios e eu pergunto porque a Assembleia não pode abrir as suas portas passou da hora presidente passou da hora aquilo que o presidente Jair Bolsonaro disse lá no início da pandemia que nós deveríamos proteger e acolher as pessoas do grupo de risco e os demais que pudessem voltar a trabalhar aconteceu e vem acontecendo na prática aconteceu e vem acontecendo na prática ou seja os grupos de risco que devam ser protegidos e ter um cuidado maior o deputado que deseja fazer o seu pronunciamento igual estou fazendo agora presidente via remota eu estou no gabinete nós podemos fazer via remotamente mas o deputado que deseja entrar no plenário e fazer o seu pronunciamento da tribuna nada mais impede o deputado de fazer a não ser que o deputado Alencar da Silveira Júnior e outros que pensam igual a ele vai continuar agora defendendo o fechamento da Assembleia enquanto o estádio governador Magalhães Pinto vai abrir as suas portas para atender inclusive uma torcida de até 20 mil pessoas pode ser que o deputado Alencar da Silveira Júnior presidente não queira concordar porque a torcida do América não tem uma torcida capaz de levar cerca de 20 mil pessoas ao estádio governador Magalhães Pinto mas eu espero que os demais colegas da mesa aqui deixando um pouco a brincadeira de lado mas eu espero que o deputado Antônio Carlos Arantes o deputado Carlos Henrique Alencar da Silveira Júnior Cristiano Silveira o deputado presidente Agostinho Patrus todos os sete membros da mesa diretora possam entender que não há mais justificativa para a Assembleia continuar de portas fechadas enquanto isso presidente enquanto isso parte dos nossos servidores ainda se encontra em casa há cinco meses e meio em casa e sem trabalhar partes trabalham remotamente e outra parte não trabalham mas do lado de fora aqui da Assembleia nós temos aqui um moço que trabalha num carrinho onde vende pipoca balas doce desesperado para poder trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia então é bom que cada deputado e cada deputada saiba que enquanto a Assembleia permanece fechada com seus salários em dia o setor privado está morrendo de trabalhar para pagar o salário dos servidores públicos aí incluídos deputados juízes desembargadores promotores procuradores deputados deputados carlos deputados deputados sargentos rodrigues está com uma palavra você deseja fazer uma parte deputados sargentos rodrigues foi uma interferência por acaso fique à vontade presidente concluindo todos esses setores estão recebendo recebendo os salários servidores públicos de todos os poderes de órgãos executivo legislativo judiciário tribunal de defesoria pública quem nos paga presidente é esse cidadão que está lá na rua é esse cidadão que pega ônibus lotado é esse empresário que está trabalhando que está dando murro em ponta de faca enquanto o setor público uma grande parte dele fechado e todo mundo recebendo em dia então estou fazendo um apelo aqui presidente um apelo eu sei que vossa excelência pensa de forma semelhante não justifica mais a assembleia continuar de portas fechadas não justifica mais nós precisamos todos nós deputados e deputadas dizer isso ao presidente da assembleia e aos colegas membros da mesa porque agora o ministério da saúde conforme matéria aqui da CNN abriu a porta dos estádios aqui em Belo Horizonte 20 mil pessoas poderão adentrar o estádio e assistir os jogos de futebol e a assembleia vai continuar aqui presidente de porta fechada nós já temos aqui presidente além da polícia legislativa nós temos aqui enfermeiros técnicos de enfermagem contratados desde o início da pandemia estão aferindo a temperatura de todos que adentram deputados servidores nós já temos aqui álcool em gel em todas as repartições todos nós usamos máscaras ou seja todo mundo já adotou e já está adotando as as recomendações das autoridades sanitárias só que nós não podemos continuar de portas fechadas porque lá fora o setor privado está gritando e os trabalhadores do setor privado estão trabalhando muito para pagar impostos pesados que pagam servidores públicos quando eu falo servidor como presidente eu estou incluindo todos os membros de poderes e os próprios servidores públicos então faço aqui um apelo a vossa excelência aos demais membros da mesa que aqui nominei para que faça uma reunião mais breve possível e peça ao presidente Agostinho Patros está aí deputado Cássio Pimenta agora a matéria da CNN o Ministério da Saúde está autorizando até 30% das torcidas do estádio aqui em Belo Horizonte no estádio governador Magalhães Pinto poderá adentrar ao estádio 20 mil pessoas será que a Assembleia não pode permitir a entrada dos deputados no plenário será que a Assembleia não pode fazer a abertura mais gradual e ter consciência que se o Ministério da Saúde disse que o estádio pode ser frequentado por 20 mil pessoas como é que é aqui que já está adotado todas as normas e recomendações das autoridades sanitárias por que é que aqui não pode reabrir os trabalhos de forma mais gradual passou da hora eu faço aqui um apelo aos colegas deputados e deputadas e quero aqui parabenizar por vir presidente a iniciativa do deputado Cássio Pimenta de homenagear a escola coronel Jonas Câmaras primeiro lugar no IDEB da escola estadual Jonas Câmaras aqui em Minas Gerais com a nota de 8.5 nas séries iniciais parabéns à direção pedagógica diretora-geral ao corpo docente ao corpo discente às servidoras às servidoras da cantina os auxiliares ou seja todo o conjunto da comunidade escolar da escola estadual coronel Jonas Câmaras eu solicitei ao deputado Cássio Pimenta e nós estamos apresentando neste momento um requerimento de emoção de aplauso e de reconhecimento pelo brilhante trabalho desses profissionais naquela escola parabéns deputado Cássio Pimenta pela sua fala parabéns à escola de Itamarandiva vossa excelência que tem os pés fincados na sua infância as suas raízes lá nós também temos um carinho especial com a cidade de Itamarandiva fica aqui presidente o meu apelo a mesa não pode ficar nem cega e nem surda aos acontecimentos que estão acontecendo quem sabe agora o deputado Alencar da Silveira Júnior possa vir a público explicar será que ele vai defender as torcidas para que o América possa arrecadar novamente ou vai continuar com a intenção do fechamento do poder legislativo em Minas Gerais muito obrigado deputado Sargento Rodrigues não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão também abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicações da deputada delegada cheiva comunicando que sua renúncia se é o cargo de presidente da comissão de prevenção e combate às drogas ciente publique-se a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 23 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião o deputado